Preste atenção nessas imagens. Vândalos invadiram a catedral de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Velha Marabá nesta madrugada e danificaram bastante a igreja ao arrancar parte da fiação para derreter e trocar por drogas. Quem fez o vídeo sobre o vandalismo foi o Stermak Paixão da Pastoral da Comunicação. E ele narrou o que encontrou por lá. Fizeram um arregaço aqui dentro com a fiação, cortaram todos os cabos para levar, os cabos tudo cortados nas caixas, jogou aqui procurando dinheiro aqui dentro da caixinha do ofertório, quebraram o pedestal, cortaram todos os cabos aqui, todos os cabos cortados aqui, fizeram o maior vandalismo mesmo aqui dentro da igreja. Foram encontradas inclusive fezes humanas dentro da igreja. Por telefone, o padre Ademir Gramelik, pároco da catedral, explicou que esta foi a quinta vez que a igreja foi saqueada. Parte da fiação foi encontrada na entrada da vila Canaã, mais conhecida como Vila do Rato, e a igreja ainda não calculou o prejuízo.